estão te dando uma trégua então, porque tinha um que ele construiu uma família aqui no maxilar e nunca mais queria sair, misericórdia mas graças a Deus depois do remédio eles sumiram, professora só nasceu dois um na bochecha e o outro com duas pintas, um do lado do outro mas vai sumir, você vai ver continua passando o remédio que a médica te passou, que ela vai melhorar eu também estou tomando hoje eu comprei a última caixa de remédio aí ela não passou mais, ela falou que era só três, aí eu vou finalizar com essa última que eu comprei hoje tudo caro mas você não some dela não, você volta nela pra ela avaliar novamente sua pele e ver se tem necessidade de continuar, ou se troca pra outro, ou se suspende, tá? isso mesmo sua pele vai ficar top já tá, né? já vocês estão conseguindo visualizar os slides hoje? eu, como sempre, né? nada, meu nada, eu não tô entendendo ele tá com implicância com você eu não consigo mesmo eu entrando no app eu não consigo não, tranquilo a gente vai falar eu vou falando aqui vou explicando você vai acompanhando então aí pelo que eu mandei pelo pdf que eu mandei lá no grupo tá? qualquer dúvida pode me interromper tá bom? então hoje a gente vai falar sobre alguns protocolos pra acne antes eu quero só dar uma relembrada, né? do que que é a acne, né? então existem vários fatores que desencadeiam o aparecimento o surgimento da acne um deles é o excesso da oleosidade da pele que pode favorecer o surgimento da acne influência hormonal ou seja a puberdade período pré-menstrual qualquer alteração hormonal pode surgir, né? pode favorecer o surgimento das acne alimentação inadequada ingestão de água baixa tudo isso vai fazer com que aumente a inflamação e abaixe a imunidade surgindo a nossa amiga acne uso de medicamentos né? tem alguns anticoncepcionais que atrapalha ali os hormônios então causa a acne antidepressivos também podem causar acne que daí a pessoa fica mais depressiva ainda, né? porque tá com acne corticoides corticoides é uma bênção né? porque além de poder surgir a acne o corticoide faz com que a gente retenha líquido se a gente tá retendo líquido a gente vai ficar inchada e com celulite além de ter acne então tudo que você puder fazer pra evitar esses remédios evitem só tome mesmo em último caso e os imunossupressores também podem causar a acne estresse fatores emocionais podem também liberar aumentar a secreção né? e estimular ali o adernal que é um hormônio masculino que produz que aumenta a produção de sebo por isso pode causar a acne e cosméticos inadequados né? cosméticos não apropriados pra aquele tipo de pele exemplo nívea de latinha azul na face né? obstrui os poros por ser muito espesso todo mundo adora passar o nívea de latinha no rosto então é um produto inadequado pra pele facial ele é excelente pra cotovelos joelhos pés mas não pro rosto tá? então os produtos cosméticos inadequados também podem entupir os poros e causar ali um um excesso de oleosidade naquela pele tudo isso que eu tô falando vocês já sabem né? que eu tô só dando uma revisada não precisava ter jogado fora dá pra fazer no pé ô dó gente ele é gostosinho pra hidratar o pé fazer um spa dos pés é da hora ele aqui tem uma imagem de como que é por dentro da pele a pele com um excesso de produção de sebo e uma uma pele com produção normal pra vocês verem como é que é dentro né? o corte histológico de como que é por que que incha tanto por que que fica tão dolorido tá vendo ali ó próximo das camadas da camada córnea fica inflamado né? tá bem vermelho estão ali gerando o processo inflamatório a produção de sebo tudo empurrando né? as células córneas pra pra fora pra cima e isso vai fazendo aquela ondulação na pele né? aquela montanha daí a pessoa espreme né? de forma inadequada infecciona ela tenta premer machuca por causa da unha contamina ainda mais a pele espalha uma bactéria que estava aqui em outro lugar e isso vai virando um ciclo vicioso então a pele vai só piorando né? se a pessoa não 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 cuida ou não não passa o não faz o home care direitinho essa é a bactéria da acne né? aqui vai estar espalhando ali a acne ela é bonitinha né? a danadinha parece um granulado vermelhinho coisa mais bonitinha do mundo e causa aquele estrago todo na cara da gente é Propionium Propionium Bacterium Acris o nome dessa coisa linda que acaba com a nossa face então ela é uma bactéria oportunista ela adora comer o sebo da nossa pele por isso que se você vai cutucar vai premer você machuca aí ela acha o treino mais bom porque daí ela consegue contaminar ainda mais a sua pele e estimular ainda mais a produção de sebo para ela poder comer mais ainda então aqui a diferença entre os comedões fechados na primeira imagem o comedão aberto onde oxida o sebo e fica aqueles pontinhos pretinhos já na segunda imagem está a pústula então toda vez que você vê uma acne inflamadinha vermelhinha ao redor e com pus dentro é uma pústula está fácil de lembrar tem pus é pústula o comedão fechado é a bolinha branquinha o comedão aberto é a bolinha pretinha por que que o comedão aberto é a bolinha pretinha por causa do oxigênio o sebo oxida o oxigênio deixa ele preto é a mesma coisa quando você pica a maçã e deixa ela um pouquinho ali em cima da mesa ela vai oxidar e vai mudar a cor dela é a mesma coisa com o sebo quando ele tem o contato do sebo com o ar com o oxigênio do ar ele vai escurecendo por isso que o comedão aberto é o pretinho o comedão fechado o sebo está preso ali na camada ali na pele tem que ter uma camada fina ali de células tampando por isso ele não teve o contato com o oxigênio ele fica guardadinho ali o comedão fechado a gente já viu também que a gente tira utilizando a agulha de insulina do mesmo jeito que você faz para tirar o milho você vai fazer para poder tirar o comedão fechado para não machucar a pele porque se você ficar premendo você pode ferir essa pele pode danificar esse tecido cutâneo tá pápulas pápulas não pústulas nós não mexemos tá com pus né tá infeccionado tá inflamado então nós só passamos o secativo e a alta frequência nós não vamos premer porque pra não contaminar a pele pra não espalhar ainda mais essa infecção ok então quando aparecer na sua sala né no seu espaço uma pessoa cheia de pústula você vai passar alta frequência vai passar a máscara cicativa mas não vai furar não vai apertar esse pra tentar tirar esse pus as pessoas ficam tentadas em tirar o pus né não deixa pode lesionar a pele e gerar cicatriz gerar sequelas e essa é a pápula que é parecida com a pústula porém não tem pus a pápula tem a inflamação tá vendo que tá bem vermelhinha mas ela não tem pus ela sim nós tratamos tá então a gente consegue remover o sebo que tá aqui dentro põe o banco aqui do lado da mãe fica quieto aqui é uma classificação né da acne na pele acneica o grau 1 a gente vai encontrar na pele do grau 1 a presença apenas de comedões sem inflamação tá a gente pode encontrar tanto os comedões abertos quanto os comedões fechados esse é o grau 1 já no grau 2 a gente pode encontrar comedões abertos fechados as pápulas que são com pus que não são com pus é só a inflamação e a pústula que é a inflamação mais o pus mas olha a imagem tá vendo é bem sutil não tem tanta inflamação assim as pústulas são poucas também não mas dá água na boca né vontade de espremer esse escravo vem em mim comedão grau 3 a gente já consegue a gente tem tudo que tem no grau 1 e grau 2 mas os nódulos começa a ficar né trazer a deformação ali na pele a pele produz muito mais sebo tem muito mais inflamação o grau 4 que vem a conglobata começa a surgir também lá mais pulso né a inflamação começa a ficar generalizada tem a deformação também ali na face ela começa a ficar cada vez mais dolorida pode causar até a febre tá febre local ali por causa da inflamação nesses graus né 4 5 já tem que entrar com medicamento pra melhorar a inflamação então aqui tá a classificação direitinho pra vocês poderem guardar depois lá no portfólio de vocês fica mais fácil de vocês estudarem tá é tipo uma colinha pra vocês a classificação então o grau e a característica de cada grau 1 né tem a predominância então dos comedões abertos e fechados sem a inflamação o grau 2 tem comedões abertos fechados com predominância de lesão pápula pustosa não tem tanto pápulas quanto pústulas e o início né de uma reação inflamatória no quadro né no grau 3 a presença maior de cistos nódulos e uma intensa inflamação né as lesões nesse grau já é maior do que nos graus anteriores né 1 e 2 e no grau 4 vai só aumentando vai só intensificando o a inflamação ali na pele né tem presença de cicatrizes mais profundas tem lesão né dos graus anteriores e pode existir lesões com queloide né que daí fica com sequelas que a maioria das vezes ficam permanentes né tem que fazer ali diversos diversos procedimentos para estar melhorando ali aquela pele a gente tem que tomar muito cuidado né com os produtos que a gente utiliza na pele de quem tem acne por quê porque se você utilizar os cosméticos inadequados você pode estar piorando o grau daquela acne então busquem sempre né da preferência para cosméticos que inibem né ou diminuam a secreção sebácea né que consigam regular ali o pH da pele que consigam dissolver o sebo que está em excesso né o desencruste um tônico adestringente também pode estar utilizando cosméticos que diminuem a queratogênese né a produção da queratonina da queratina produtos que tem a ação né anti-inflamatória calmante antissépticas são bem-vindas para a pele acneica né para quem tem muita acne ali na face os ativos que a gente costuma utilizar né para a pele oleosa para a pele acneica eles tentam é a ação né de renovar e normalizar a queratinização e fazer uma esfoliação né que são os peelings então todos esses peelings que estão aqui descritos fazem essa ação né de remover o material que está ali obstruindo os ósteos e normalizar a queratinização deixar a pele mais menos espessa afinar ali então a camada córnea ativos também que vão ajudar no processo inflamatório a gente tem o ácido lactobionico né o cebormine o BRAS então esses são ativos né que tem essa ação de anti inflamatória então a gente pode dar preferência para eles ao trabalhar com uma pele acneica e que diminuam ativos que diminuam a atividade de sebo né a produção de sebo como o zinco o enxofre o septocrol o septocontrol pra controlar a produção ali do da bactéria da acne a gente pode estar utilizando o própolis que ele é anti inflamatório e bactericida também e o óleo de melaleuca que é excelente pra poder matar a bactéria que produz a acne ele evita né todos esses ativos vão evitar hipercromias que são as manchas né pós processo inflamatório vão ajudar a curar as lesões causadas na pele do cliente e vai vão prevenir as cicatrizes então vai diminuir as sequelas da acne né todos esses ativos aqui que eu mencionei nesses slides então guardem tá vai ajudar muito vocês lá na frente na hora de ler um rótulo pra saber se o produto é indicado ou não pra pele acneica falando nisso até agora tô esperando a foto do sabonete viu Milton ó sumiu ativos bacterianos a gente tem né como eu falei o óleo de melaleuca que é fantástico a gente pode aplicar o óleo puro ou fazer a diluição dele em gel tá também é muito dá pra gente utilizar bem com a iontoforese ou até mesmo na hora de fazer a emoliência da pele do cliente o óleo de melaleuca é muito utilizado a gente pode utilizar o melaleuca até mesmo pra gestantes viu vai ajudar na emoliência da pele da gestante o óleo de cobaíba que ele é germicida ele é muito bom também pro couro cabeludo pra diminuir ali a as bactérias que trazem a ceborréia capilar pântago major ele é analgésico já que tem a inflamação ele vai tá melhorando vai tá diminuindo vai ajudando a cicatrizar ali a pele só que tem que tomar cuidado que ele é um depurativo também ele vai limpar a pele de dentro pra fora então tem que tomar cuidado pra ele não causar o efeito rebote tá de aumentar ali a acne tá porque tá jogando toda a toxina da pele pra fora então nos primeiros dias avisa o cliente que isso pode acontecer pra ele não assustar o própolis que eu também gosto muito de tá utilizando porque ele tem além da ação antibactericida antisséptico e fortalece o sistema imunológico então vai diminuir as bactérias ali na pele porque a imunidade daquela pele vai tá melhor vai tá mais forte mais fortalecida ali aquela pele então as bactérias não vão conseguir sobreviver ali naquela pele além de ser cicatrizante também o ácido salicílico ele é muito utilizado na pele acneica porque ele faz uma esfoliação química sem aumentar a queratinização não vai dependendo da dosagem pode até causar uma escamação mas a maioria dos cosméticos é de baixa concentração e isso vai fazer somente uma esfoliação superficial então não vai causar nova inflamação vai amenizar além de afinar a camada córnea vai ter esse efeito anti-inflamatório também argila verde né tanta argila todas as argilas né são ricas em óleo elementos e ajuda a verde principalmente a verde e a preta ajudam a controlar o excesso de oleosidade da pele a branca além de ajudar a clarear a pele ela tem a ação antisséptica ela ajuda a limpar a pele né então vai agir ali como como se fosse um detox vai ajudar as argilas em si vai ajudar a revitalizar o tecido né e a alta frequência que eu já mostrei pra vocês que é excelente pra pele pra todos os tipos de pele né principalmente pra pele acne por causa da ação bactericida e fungicida é um dos primeiros equipamentos que o profissional de estética adquire porque ele é multifuncional além de ser de baixo custo não os efeitos que a gente tem né através da alta frequência que ele é um vasodilatador então através dos estímulos né da circulação periférica vai trazer né um efeito hipermeriante aquela vermelhidão ele é bactericida ele vai eliminar a a bactéria que causa a acne vai diminuir a proliferação dessas bactérias e age também como a ação fungicida então ele além de matar as bactérias mata os fungos que estão ali na nossa pele tem a ação anti-inflamatória porque está aumentando o fluxo sanguíneo naquele local e com isso vai ter mais células de defesa ali naquela região vai eliminar os germes as bactérias que são comuns na pele que está lesionada né com lesões abertas que é o caso da da pele acneica é cicatrizante então vai favorecer a cicatrização e através do ozônio que tem na alta frequência tem essa ação sobre as feridas né vai acelerar ali o processo da cicatrização e aqui tem uma sugestão né de protocolo para acne grau 1 e 2 primeiro então a primeira sessão a gente vai fazer a limpeza de pele aquela básica que vocês já aprenderam depois de 7 dias de 7 a 10 dias a gente vem com uma nova sessão e nessa nova sessão a gente vai fazer a assepsia da pele né a gente vai limpar a pele do cliente a higienização depois a gente vem com um tônico adstringente a alta frequência no modo de faiscamento direto por 10 minutinhos depois depois que você passou estimulou ali né a circulação trouxe a vasodilatação na pele a gente vem com a máscara de argila verde com o óleo essencial de melaleuca prepara prepara a máscara e antes de aplicar a máscara você vai passar na pele um secativo passa o secativo na pele e põe a argila verde deixa agir de 10 a 15 minutos na hora que você remove a argila você já vai estar removendo aquele secativo também que está na pele né que está por baixo da máscara tirou a argila verde você vem com um hidratante que seja oil free tá com o hidratante você pode estar fazendo a drenagem linfática e remove o excesso do produto vem com o protetor solar também oil free tá e lembra né de estar sempre indicando para o cliente o home care tá para ele cuidar da pele em casa principalmente com cosméticos né que tem essa ação bactericida calmante e hidratante tranquilo alguma dúvida com o protocolo eu não esse aqui é só uma sugestão tá igual eu falei para vocês não é pau pau pedra pedra não pode estar alterando aí alguma coisa se vocês quiserem ah eu não quero trabalhar com argila verde eu tenho aqui argila preta pode estar colocando ah eu tenho é o óleo de camomila a camomila é calmante e é bactericida pode colocar pode tá então pode estar alterando ali qualquer um desses passos aqui tá bom gra tem dúvida não tô tranquilo joia vamos para próximo protocolo também é para acne grau 1 e grau 2 primeira coisa que a gente faz sempre para poder cuidar da pele é uma limpeza de pele de 7 a 10 dias após a limpeza de pele a gente vem com essa sugestão de protocolos para tratamento de acne grau 1 e grau 2 a gente vai fazer a mesma coisa a sepsia né a higienização ali direitinho da pele depois a gente vem com o tônico adstringente eu fiquei na dúvida se vocês já tinham visto falar do led laser vocês já viram né led laser led laser terapia já mas não foi específico não o led laser vermelho ele ajuda a o led laser vermelho ajuda a reparar os danos causados na pele por isso que ele é interessante para a pele vermelha ou para a pele acneica porque é uma pele que está muito muito lesionada muito machucada e ele também é bactericida por isso ele vai ajudar ali na pele acneica você vai ficar ali em torno de 10 minutinhos com o led laser vermelho ou então você pode estar utilizando o infravermelho ali em cima da acne onde tem a dor para aliviar dores onde está mais inflamado você vai estar utilizando o infravermelho passou 10 minutinhos o led laser na pele do cliente você vem com o secativo e depois com a máscara de argila a mesma coisa que você fez anteriormente só que no slide anterior a gente passa a alta frequência dessa vez aqui essa outra sugestão ao invés da alta frequência é o led laser vermelho pode deixar aqui obrigada então a gente está substituindo a alta frequência pelo laser vermelho tá depois vai finalizar do mesmo jeito passou a máscara hidratante oil free faz uma drenagem remove o excesso do produto vem com protetor solar também oil free faz as orientações do home care para o cliente agora esse é uma sugestão de protocolo para acne de grau mais avançados 3 e 4 lembrando que a partir ali né do grau 4 o cliente já deve estar com remédio com medicação tá ele tem que ter acompanhamento de um dermatologista para poder estar tomando o remédio para melhorar o grau da inflamação que tem ali tá fazendo tratamento com dermatologista o dermatologista liberou para fazer a limpeza de pele liberou para estar cuidando da pele com a esteticista aí sim a gente pode fazer tá é sempre pedir a liberação do médico que tá fazendo o tratamento não adianta o cliente falar ah eu falei com ela ela deixou sim pede por escrito anexa no na fichinha de anamnese dele pra se der alguma merda tiver passando ácido na pele não falar pra você se tiver alguma reação né rebote alguma coisa assim e por falta de informação do cliente que ele deixou de falar pra você você já tá ali com o respaldo da lei né se tá com a liberação do médico por escrito pra poder fazer o procedimento então quanto mais a gente se proteger melhor então pra fazer o tratamento né dessa acne a gente vai fazer primeira limpeza de pele de 7 a 10 dias a gente vem com esse protocolo faz a higienização agora a gente vai estar utilizando o ácido glicólico foi o que eu passei na beca o sabonete com o ácido glicólico o que ele vai fazer ele vai afinar a camada córnea vai fazer uma esfoliação ele tem o sabonete vai fazer a higienização e já vai fazer um afinamento da camada córnea também porque como é um grau mais elevado a camada da pele a pele vai estar mais espessa então a gente tem que conseguir fazer esse afinamento para poder melhorar a absorção dos ativos que a gente vai colocar depois faz a sepsia depois do sabonete a gente faz a sepsia com a clorocidina o tônico adstringente pele oleosa a gente vai trabalhar primeiro sempre com o tônico adstringente depois que faz a extração você até pode utilizar um tônico calmante tá mas é 90% de pele acne que a gente vai trabalhar com adstringente por quê? porque ele além de equilibrar o pH ele vai fechar os poros vai diminuir a produção de sebo então é o que vai ajudar no tratamento da acne passa a alta frequência no modo de faiscamento direto o que é o faiscamento direto? você vai deslizar na pele do cliente do jeitinho que eu fiz lá na beca vai deslizar a Michelle até perguntou se podia passar colocar a gaze por baixo a gaze na pele do cliente é só para facilitar o deslizamento da alta frequência então não tem nenhuma ação terapêutica a gaze então pode passar fazer esse faiscamento direto diretamente na pele da cliente mesmo não precisa da gaze por baixo não vai preparar a máscara de argila com óleo de melaleuca deixar agir de 10 a 15 minutinhos removeu vai passar qualquer cosmético que você tenha com a ação bactericida vai remover o excesso e pode até fazer a drenagem tá com esse cosmético bactericida vai passar o secativo e vai deixar na pele dessa vez a gente não vai pôr o secativo por baixo da máscara você vai manter o secativo na pele esperou ali a pele absorver e vem com protetor solar ok segunda sugestão para o protocolo de acne grau 3 e 4 vai utilizar o sabonete de ácido glicólico também vai vai vir com assepsia de clorexedina vai passar o tônico adstringente vai fazer o fascicamento direto com alta frequência por 10 minutinhos vai vir com LED laser vermelho para melhorar ali a inflamação vai fazer o infravermelho para aliviar a dor e o LED laser azul o que o LED laser azul faz Vitória ele é bactericida e hidratante o vermelho vai ajudar a reparar os danos causados na pele vai melhorar a inflamação aliviar a dor o azul vai ele tem ação bactericida e hidratante depois que você passou o LED laser o LED azul a gente vai umedecer o algodão com soro fisiológico e o óleo de melaleuca agora nós não colocamos a argila está vendo a gente vai só umedecer o algodão ou a gase com soro fisiológico e o óleo de melaleuca passa o secativo na pele principalmente aonde tem pústulas vem com uma máscara de ação bactericida deixa agir do jeito que o fabricante colocou lá geralmente em torno de 10 minutos de 10 a 15 pode fazer a drenagem remove o excesso vem com protetor solar o secativo você não precisa tirar da pele passa o secativo põe a máscara bactericida máscara secativa depois que você deixou agir a máscara secativa você vai fazer a drenagem para a pele absorver um pouco mais da máscara depois você vai remover a máscara o secativo o excesso do secativo vai sair junto com o excesso do produto do cosmético bactericida sugestão número 3 agora sim a gente vai usar argila a gente vai fazer a higienização com o sabonete normal um sabonete neutro a gente não está usando ácido agora a gente vai passar a cloroxidina vai passar o tônico adstringente depois que você fez essa higienização é que você vai vir vai passar o ácido salicílico e vai deixar agir na pele por 10 minutos uma única camada não precisa passar várias vezes o ácido não quanto mais camadas você pode passar várias camadas passo o ácido passo o ácido de novo passo o ácido de novo quanto mais camadas você passar mais células mortas você vai remover então você pode causar uma descamação então uma única camada do ácido salicílico deixa agir 10 minutinhos se tiver incomodando o cliente você tira antes se o cliente conseguir suportar então fica os 10 minutinhos o que o cliente pode sentir como se estivesse queimando como se estivesse ardendo ali a pele dele tá tá sentindo que tá incomodando muito tá queimando demais remove remove como algodão úmido e água passa a alta frequência depois da alta frequência você vem com a argila e o óleo de melaleuca deixa agir remove vem com LED azul o LED azul é bactericida e hidratante tá passo secativo o cosmético bactericida remove o excesso dessa máscara bactericida e o protetor solar dúvidas professora o que é clorexidina clorexidina ele é um derivado do cloro você vai estar fazendo a sepsia ele não é o cloro ele é forte tem um cheiro parecido é pra poder fazer a sepsia vai matar ali as bactérias e os fungos da pele é uma solução aquosa ou em gel geralmente tá bem obrigada imagina você pode pedir pra manipular ou compra já industrializada tá vem numa garrafinha como se fosse o soro fisiológico ele é legal porque vai remover por completo a camada de sebo da pele vai tirar por completo a oleosidade daquela pele diferente do do sabonete porque vai tirar somente uma parte da sujidade e da oleosidade a cloroquicidina limpa a pele toda deixa até assim esticada sabe porque não tem óleo nenhum na pele que ele removeu por completo a camada lipídica na hora da gente fazer tratamentos pra acne tem que tomar cuidado se a pele tiver lesionada não pode passar porque senão vai arder mais alguma dúvida eu não nem eu beleza então lição de casa o que eu quero que vocês façam pra mim eu quero que vocês produzam montem uma ficha de anamnese de vocês vocês vão entrevistar a mãe o pai o filho o vizinho alguém o namorado pode ser pelo whatsapp pode ser pessoalmente não tem problema tá bom se quiser ser um entrevistar o outro também pode vocês conversam aí no whatsapp e façam a ficha de anamnese um do outro depois que vocês fizerem né fazerem essa ficha de anamnese de vocês coleta todas aquelas informações que a gente coletou das nossas das nossas clientes lembra que quanto mais informações vocês perguntarem né melhor maior vai mais maior vai ser a sua segurança e melhor você vai conseguir entender como que é o estilo de vida daquele cliente tá anota tudo direitinho essas informações pra poder montar essa fichinha de anamnese combinado depois que vocês fizerem esse registro né fazer essa ficha de anamnese eu quero que vocês montem um plano de tratamento pra pele do colega cinco sessões tá tá bom então então a gente tem que fazer uma ficha depois fazer o protocolo isso você vai entrevistar a Graá ou o namorado ou o vizinho ou seu pai e vou entrevistar a Graá né já tá aí né já chama ela lá no zap já faz com ela é porque eu acho muito mais interessante de alguma forma sim daí a gente vai ver o que é que cada um sugeriu pro outro né de tratamento professora a gente pode pegar um modelo daquela sua que a senhora mandou pra gente pode pode sim eu ia perguntar isso seus espertinhos não é hum é porque fazer a mão é difícil mas eu não faço não tem problema não não tem problema não pode ser uma daquela lá não tem problema não o importante é você conseguir fazer a avaliação da pele né se ela não quiser abrir a câmera pode mandar uma foto daí você vai me falar o fototipo da pele vai me falar se tem alguma alteração do jeito que tem ela na ficha já que vocês vão copiar a ficha preenche ela bonitinho tal que se não puder eu faço a mão mesmo eu faço só com aquelas perguntas que a gente fez naqueles protocolos pode tem problema não até aí depois eu quero ver o plano de tratamento que vocês vão fazer tem a lista de amanhã né oi então é o trabalho de amanhã né isso pra amanhã ok é isso que eu ia perguntar é isso que eu ia perguntar imagina que quando a gente tiver tempo pra não ser uma coisa corrida tá bom pode ser viu tá essa é a aula de hoje qualquer dúvida podem me chamar no whatsapp que eu tô à disposição tá ok então grande beijo gente boa noite pra vocês boa noite vocês também tchau amém tchau tchau tchau